A cascavel é um dos animais mais temidos da natureza. Uma das principais características que a fez ganhar essa fama foi seu poderoso veneno. Existem cerca de 30 espécies diferentes de cascaveis no mundo. Eles geralmente podem ser facilmente identificados por seu zumbido característico do chocalho. A cascavel é uma predadora poderosa, mas isso não significa que ela não tenha inimigos. Outros animais em seu habitat natural irão matá-la, seja como forma de se defenderem ou porque podem transformá-la em uma refeição. Estima-se que menos de 30% dos bebês de cascavel sobrevivem até a idade adulta. Em cativeiro, ou seja, sem predadores por perto, as cascaveis podem viver até 35, 40 anos. Na natureza, a maioria das cascaveis morre antes de completar seu primeiro aniversário e os adultos vivem no máximo 20 anos. Mas quais são esses animais que conseguem matar uma cobra tão poderosa como uma cascavel? Um grande animal com cascos, como um cervo, uma vaca ou cavalo, não tem interesse em comer uma cascavel, mas irá pleiteá-la se ela cruzar seu caminho. A cascavel não deixa de ter sua cota de predadores que querem fazer dela uma refeição. Animais no solo, como raposas, coiotes, gatos selvagens e até perus, também podem comer a cascavel. Predadores aéreos como corujas e falcões podem descer e agarrar uma cascavel, mas o predador que elas mais temem são as águias. As águias são uma das predadoras mais poderosas do mundo e é por isso que a cascavel tem medo dessa águia. As águias adoram caçar as cascaveis. A cascavel não percebe a presença da águia chegando e seu ataque é rápido. E é assim que a cascavel se dá mal ao encontrar esses animais.